Dom Paulo Mendes Peixoto é natural de Embé de Minas, diocese de Caratinga. O arcebispo de Uberaba celebra hoje 70 anos de vida. A gente sabe que a vida é um dom de Deus. E o fato de a gente estar vivendo esse dom está sendo preservado. Talvez a gente pudesse até analisar isso aí dentro de um contexto agora de pandemia, quando a gente vê tantas pessoas falecendo, né? Não só no contexto do Brasil, mas também aqui na nossa região. Então, toda hora a gente recebe notícias de falecimento por causa do coronavírus. E a gente está vivendo. Então, acho que a gente tem que agradecer muito por isso. Dom Paulo também celebra hoje 15 anos de vida episcopal. Dom Paulo Mendes foi ordenado bispo de São José do Rio Preto em 25 de fevereiro de 2006 na diocese de Caratinga. Bento XVI, em março de 2012, o transferiu para a diocese de Uberaba. Dom Paulo também foi administrador apostólico de Formosa. Entre março de 2018 a 1º de junho de 2019. Quando Dom Adair José Guimarães tomou posse na diocese de Formosa, Goiás. Estou aí completando, até debutando, né? 15 anos de vida episcopal. Também é um momento, assim, de muito agradecimento a Deus. Eu até na missa hoje cedo, e a primeira leitura fala de Esther. Que Esther coloca toda a sua confiança no Senhor. Eu digo que a vida da gente também é sempre assim, colocar a confiança em Deus. Apesar de todas as limitações que a gente tem, e agradecer por ter sido escolhido para assumir uma missão, assim, tão importante na vida da igreja, para as comunidades, para a diocese, para a igreja, para a construção do reino de Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.